Quatro homens armados interceptaram um caminhão e renderam o motorista e o ajudante. Isso foi na BR-116 e em Telflotone, né? O veículo foi roubado e os profissionais tiveram os pertences levados pela quadrilha. Fantone do céu! Será só Anifilme antigamente que tinha isso? Pois é, Anifilme, mas a PRF também não tá entendendo. Ou faz estudos pra entender essa ação inusitada. É a primeira vez que acontece uma situação dessa aqui em... aconteceu em Caraí, né? O caminhão passava pela BR-116 em Caraí e foi cercada. O veículo foi cercado por uma quadrilha que estava em automóvel. Os homens armados obrigaram o motorista a parar, desviaram o veículo para o acostamento e a partir daí se sequestraram, mantiveram sob o refém. O motorista, o ajudante e... detalhe, eles foram colocados um lençol na cabeça e abandonados quatro quilômetros distantes da rodovia. A carga, Nicomé, dizem que eu não entendi por que uma carga de ração. Que interesse a quadrilha tinha numa carga de ração que era destinada à cidade Pedra Azul. E aí o motorista teve todos os seus bens roubados pela quadrilha. O veículo até agora não foi encontrado. A polícia está à procura desse caminhão. Gente, quem achar um caminhão parado em lugar estranho aí, um caminhão 3-4 de cor prata, escrito, acho que Lagoa Azul, que está escrito Lagoa Azul, no Parabrisa, naquela pestana do Parabrisa, aciona a polícia, informe aí, porque a polícia está à procura do veículo. O motorista não sofreu nenhum tipo de ferimento, mas passou por essa situação difícil, Nicomé. Essa situação de sequestro e ataque a motorista, caminhão, acontece muito na região da divisa de Minas com a Bahia, lá na região do Cariri. Mas a PRF, juntamente com as instituições parceiras, está investigando para ver o que aconteceu. Então, quem achar um caminhão em local estranho aí, aciona a PRF, Nicomé. Colocar fim nisso logo, né? Logo na 116, em Telflotone? Não pode ter em lugar nenhum, né? Mas é... Uai, que isso? Que bagunça é essa? Obrigado, viu, Fontone? Sua informação. É.